Elas são perversas, ardilosas e ao mesmo tempo envolventes. Ter uma boa vilã é imprescindível para garantir o sucesso de uma produção. Nós do Eu Vi na TV iremos relembrar algumas que amamos e odiamos. Mas antes de prosseguirmos, peço humildemente que deixe o seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo! Odete Reutemann e Maria de Fátima, Vale Tudo 1988 Em Vale Tudo, era difícil decidir quem era pior. Ou melhor, Odete Reutemann, Beatriz Segal, que quer controlar o mundo, ou Maria de Fátima, Glória Pires. Uma jovem capaz de tudo em busca de dinheiro. A pergunta, quem matou Odete Reutemann, dominou as ruas do Brasil na época da novela. Perpétua Tieta, 1989 Por trás daquele toque cômico, Perpétua, Joana Fon, era puro veneno. Movida pela inveja da irmã, Tieta Beth Faria, e pelas suas frustrações pessoais, coloca Santana do Agreste de cabeça pra baixo para conseguir o que quer. Laurinha Figueiroa, Rainha da Sucata, 1990 O amor pelo seu enteado, Edu, Tony Ramos, é o combustível para as maldades da falida Laurinha Figueiroa, Glória Menezes. Capaz de matar o marido e provocar armadilhas de destruição, teve um final épico e que o público lembra até hoje. Raquel, Mulheres de Areia, 1993 Ela aproveita a semelhança com sua irmã gêmea, a bondosa Ruth, para colocar em prática todas as suas maldades. Assim confunde todos e arma para conquistar o amor e o dinheiro de Marcos, Guilherme Fontes. Altiva, A Indomada, 1997 Apesar do tom cômico dado à trama, Altiva, Eva Vilma, é avarenta, mesquinha, ambiciosa e invejosa. Ela é o tipo de pessoa que humilha quem considera inferior e atropela quem estiver na sua frente em prol dos seus interesses. Laura, Celebridade, 2003 Laura, Cláudia Abreu, fazia de tudo para ser e ocupar o lugar de Maria Clara, Malu Mader. Mas seus planos não deram muito certo e ela não só foi descoberta, como levou uma surra da produtora. A cena foi histórica e o público vibrou com a lição que a vilã levou. Dóris, Mulheres Apaixonadas, 2003 O público simplesmente odiou com todas as forças a personagem Dóris, Regiane Alves da novela Mulheres Apaixonadas. Não apenas por ela ser uma ambiciosa, mimada, mas pelas maldades que fazia com seus avós, o que gerou uma certa revolta nos telespectadores. Bárbara, da Cor do Pecado, 2004 Movida pela ambição Bárbara, Giovanna Antonelli, atropela tudo e todos para colocar a mão na fortuna do ex-noivo, Paco, Reinaldo Giannichini. Nessa tentativa, não aceita ser passada para trás e então começa a desfiar seu rosário de maldades. Nazaré Tedesco, Senhora do Destino, 2004 No início poderia até passar por uma pessoa comum, mas com o decorrer da trama, Nazaré Renata Sorra, mostra sua real face. O seu toque cômico e inesperado tem rendido inúmeros memes na internet. Bia Falcão, Belíssima, 2005 Ela é poderosa, autoritária, preconceituosa, mas cheia de requinte. Bia Falcão, Fernanda Montenegro, passa por cima, destrói e persegue Vitória, Cláudia Abreu, a menina de rua que casa com o seu neto, relação que para ela, é inaceitável. Cristina, Alma Gêmea, 2005 Cristina, Flávia Alessandra, é uma das personagens mais gananciosas que se tem registro. Ela era fria, perturbadora, capaz de matar, mentir e até forjar gravidez para casar com o rico Rafael, Eduardo Moscovis. Marta, Páginas da Vida, 2006 No começo Marta, Lília Cabral, não aceita a gravidez da filha Nanda, Fernanda Vasconcelos. Depois da jovem dar à luz gêmeos, é capaz de desfazer-se da neta por ela ter síndrome de Down. Flora, a favorita, 2008 No início da novela até pode-se acreditar que o tempo que Flora, Patrícia Pilar, passou na cadeia foi injusto. Mas é no decorrer da trama que a vilã surge mostrando-se cínica, inescrupulosa e sim, criminosa. Ivone, Caminho das Índias, 2009 Com voz mansinha, jeito calmo e parecendo inofensiva, a psicopata Ivone, Letícia Sabatella, usava seu poder de sedução para conseguir o que queria, deixando um rastro de destruição por onde passava. Tereza Cristina Fina Estampa, 2011 Alimentada pelo ódio e pela soberba, Tereza Cristina, Cristiane Torlone, é do tipo de vilã que não gosta de sujar as mãos e sempre encomenda o serviço a alguém. Entretanto, se a pessoa não consegue, ela faz e sai da cena do crime sem remorso. Carminha, Avenida Brasil, 2013 Por trás do cinismo, Carminha, Adriana Esteves, escondia coisas muito piores como crimes. Entretanto, a maléfica tinha um que de desastrada que fazia o telespectador respirar entre uma maldade e outra. Josiane, a dona do pedaço, 2019 A vergonha que Josiane, Agatha Moreira, nutre da sua mãe, Maria da Paz, Juliana Paz, a move para a destruição de tudo. A vilã incendeia a fábrica da família, mata pessoas e até arranja um casamento, do seu interesse, para sua mãe. Blanche, Verdades Secretas, 2021 Blanche, Maria de Medeiros, é a personificação da falsidade. Pela frente, uma pessoa que só deseja o bem a todos, mas por trás, uma figura maquiavélica e que não economiza em requintes de crueldade. Vanessa, Todas as Flores, 2022 Vanessa, Letícia Collin, não mede esforços para satisfazer seus desejos. Dona de um poder de manipulação extraordinário, envolve a todos em seus planos e ainda consegue escapar ilesa.